Sinto meus dias Transformando pouco a pouco Estou sofrendo por não ter alguém na vida Alguém que eu pudesse chamar Meu amor Alguém que eu pudesse chamar Querida Esta taça de amargura Vai matando minha ilusão Correndo de tanta saudade Soluzando de tanta paixão Eu vou seguindo Meu caminho sem destino Pois nesta vida Eu não posso mais viver Carregando a cruz do desprezo Pelo mundo Esta cruz que me faz solução E sofrer Como é triste meu abandono Mergulhado na solidão Porque não existe ninguém Para o pobre do meu coração Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver